Samir, o primeiro tempo aparentou, você está sentindo um pouco mais, acredito que foi pelo ritmo da partida que puxou demais pelo elenco rubro-negro, é isso? Sim, por conta do calor também, e a gente entrou num ritmo muito forte, para tentar fazer o gol logo no começo, não foi possível no final do jogo, aí no final do primeiro tempo a gente deu uma sentida, depois demos vida a eles, e acho que em cinco minutos ali tomamos dois gols, que não pode acontecer, mas a Série B é isso, foi lição para a gente. Tu tens um prazo para que esteja, vamos supor, 100% fisicamente, para o torcedor ficar mais tranquilo com relação a você? Na minha carreira eu nunca dei prazo para nada, nem para gols, nem para assistências, nem para ficar fisicamente bem, Acho que a cada jogo eu estou melhorando, junto com a equipe também, a gente está acostumando a competição agora, acho que embalamos agora, pegamos o ritmo, a tendência é só melhorar. São cinco jogos seguidos, queria que tivesse uma análise desse teu bloco de cinco jogos, você vem a evolução, é claro isso, o Guto vem te elogiando também, faz a tua análise da tua evolução nesses jogos. Como eu falei, é uma análise positiva, é difícil falar de si próprio, eu prefiro falar da equipe em um todo, do esporte do Recife, mas eu estou contente, estou feliz por estar jogando, estou cooperando do jeito que eu posso, e a tendência, como eu falei, é só melhorar. Valeu, Samir, obrigado.